E vou na quebrada, patrão boss, parceiro de verdade Da maiana branca, vou dar um giro pela minha comunidade Minha gatona que gostou da minha pessoa E não se interessou primeiro pra ver se nós tá com as folhas Aprendi muito com o povo daqui E com a dificuldade, fortifiquei, não desisti Lembrei do tempo, que era só na palma da mão Meus memos, brother, acompanhava pra mim, manda meu rei E na mesma hora, por hora, eu via tal track Faz notícia e liberdade, menos honra atividade Confrontar seu destino com sangue No olho, a lágrima do amor, em qualquer momento, cai do rosto Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí Fala na cara, um forte abraço, mas não agir pelo errado E se vir na linha certa, vai ser respeitado Faço minha cota e já era sempre lantra contra a flecha O que nós planta é lealdade e não pano pra safado Na contramão cê falha na missão, na luta com o leão pra ver o parceiro bem De maloqueiro jogado no gueto, num aprendizado pra mim ser alguém Mira a bolagem da vida, ontem era lá, tô gelado Era 25, hoje é grife, menorzinho, tá rico Inspiração, quero ser pra minha favela Respeita nós, é a era, 100% valioso Mira a bolagem da vida, ontem era lá, tô gelado Era 25, hoje é grife, menorzinho, tá rico Inspiração, quero ser pra minha favela Respeita nós, é a era, 100% valioso Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí Se tiver um porcento de fé, eu vou seguir Aproximar mais do melhor de Deus pra mim Tanto vivenciei aqui Saudade de ser moleque e correr por aí Saudade de ser moleque e correr por aí Legenda por Sônia Ruberti